Em Manaus, no Amazonas, o presidente participou da entrega de 500 moradias pelo programa Casa Verde Amarela, que contam com uma estrutura completa, inclusive para pessoas com deficiência. Poder entrar em casa sozinho, sem dificuldade, e contar com um apartamento todo adaptado, é um sonho realizado para o Érico. Ele conta que ficou paraplégico após um acidente em 2007. Desde então, ficou desempregado. Morava de favor em uma casa cedida por parentes. Hoje, com o imóvel próprio, ele é só felicidade. O apartamento é ótimo, é uma estrutura bem bacana. O banheiro é super adaptado para cadeirante, tem todas as barras de acesso que eu possa fazer a transferência. O espaço de movimentação, de giro, até mesmo da cadeira, é um espaço bem legal e bem confortável. Além de Érico, cerca de 2 mil pessoas foram beneficiadas com a casa própria em Manaus, com a entrega de mais de 500 unidades do residencial Cidadão Manauara. O empreendimento conta com infraestrutura completa, com água, esgoto, iluminação pública, energia elétrica e sistema de pavimentação e drenagem. Além disso, os moradores têm acesso a áreas de lazer, parquinho e quadra poliesportiva. O que tiveram o semblante dessas pessoas é simplesmente indescritível. A alegria de receber o imóvel realmente não tem preço. Ao todo, o governo federal investiu mais de 127 bilhões de reais na construção de moradias de 2019 a 2021, realizando o sonho da casa própria para mais de 4 milhões de pessoas. Isso aqui são sonhos realizados, isso aqui é dignidade, isso aqui é respeito e cidadania aos cidadãos desse país espalhado de norte ao sul.